Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Creio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me roubar O coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar e esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia me prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo que me preparou O sonho não acabou Meu Deus, realizarás Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Deus determinou O tempo de nascer e de morrer Deus determinou O tempo de nascer e de morrer Não quero lembrar Não quero lembrar Daquilo que esperança me dá Vou plantar Vou colher Vou vencer O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo que me preparou O sonho não acabou Não acabou Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Oh, 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 oh Obrigado.